Exatamente, foi um confronto que aconteceu na região rural, ali de Monte Vigil, que fica ali no trecho, né, que vai para a divisa com o Mato Grosso do Sul. E foi um trabalho, inclusive, Fred, de parceria entre a polícia militar lá do Mato Grosso do Sul com a polícia militar aqui do estado de Goiás, nesta operação que aconteceu durante a madrugada. E no total foram 636 tabletes apreendidos de maconha durante esta operação. Quem vai falar mais a respeito do que aconteceu e também desse confronto é o Major André Soares, que está aqui comigo. Major, explica para a gente porque vocês receberam a informação de que essa droga estaria chegando aqui no estado de Goiás. Então, houve essa grande mobilização não só dos policiais, mas de toda a corporação, né? Boa noite, boa noite. Foi um grande trabalho de parceria entre as forças de segurança. E aqui eu não digo só forças de segurança do estado de Goiás. Tivemos um grande apoio da polícia militar do Mato Grosso do Sul, através do batalhão de operações especiais. Aqui em Goiás, contamos com o apoio da diretoria geral de administração penitenciária, do comando de missões especiais, do comando policiamento da capital e do 19º comando regional. E nessa madrugada, né? Como já foi dito, lá na região de Montevidil, as equipes do CPT de Caldas Novas e de Morrinhos, né? Que pertencem ao 19º comando regional, tentaram fazer essa abordagem, essa caminhonete roubada, que vinha do Mato Grosso do Sul, carregada de drogas. Os bandidos optaram pelo confronto, né? E durante o confronto, um deles veio a óbito, o outro conseguiu fugir, caiu na região de... Um a menos. É, tivemos de esperar o amanhecer pra pedir apoio do Graer. Ele chegou até lá, foi feito várias buscas, até há pouco tempo estava fazendo buscas, mas ainda não foi localizado esse bandido. E era um esquema organizado, porque o veículo foi roubado justamente pra fazer o transporte da droga. Sim, boa parte das caminhonetes roubadas, dos veículos roubados, são utilizados, né? Pra fazer esse transporte, né? E eles clonam, né? Fazem uma clonagem pra tentar passar despercebido. E muitas vezes eles pagam esse carregamento da droga com o outro veículo roubado. E toda essa droga estava sendo trazida pra região do 19º regional, que é Caldas Novas, né? Pra ser distribuída nessa região. Mas só pro pessoal de casa entender, numa operação como essa, a polícia já atenta, vai patrulhar estradas vicinais, estradas de terra, região rural, porque sabe que pela rodovia dificilmente esses caras vão passar. Então eles procuram vias alternativas. Sim, por isso que nós precisamos de todo esse apoio da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e diversas equipes da Polícia Militar do Estado de Goiás. Pra cercar, tentar fazer bloqueios em diversos pontos que a gente sabe que pode ser a passagem desse veículo. E tivemos sorte, sorte não, trabalho, né? Porque nós trabalhamos muito, a Polícia Militar trabalha muito, e conseguiu nessa madrugada realizar essa apreensão e um dos bandidos optou pelo confronto e veio a óbito. Major, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Fred, então, só pra gente frisar, né? A polícia conseguiu identificar esse veículo, pediu, deu ordem pra parar, eles não pararam. Decidiram trocar tiros com os policiais. Nesta confusão, um dos bandidos acabou morto, o outro conseguiu fugir, apesar que o Graé fez ali o patrulhamento aéreo, mas não conseguiu localizar esse outro bandido, porque ainda era de madrugada e ele conseguiu com facilidade aí despistar dos policiais. Mas, a partir de agora, a polícia vai tentar encontrar indícios que levem até a identidade deste outro suspeito. Fred. Fred.